Então policial, é o que eu tava querendo te dizer Invadiram a minha casa e tão lá preso com uma amiga nossa Amiga nossa né Bela Amiga sua O que ele tá falando Bela? Ai Jesus, deixa eu pegar aqui porque o mudez dele eu não entendo Fala de novo por favor Então ele tá preso, é um bandido, pirata Não sei o que você viu falar, pirata Peraí, ele não vai te escutar, vem aqui O que foi? Ele falou assim que prefere conversar com a tua prima Eu acho que ele tá de safadeza Você quer conversar com a minha prima por quê? Se ela não sabe nada do caso, hein? É, ela nem sabe o que tá acontecendo Ele falou assim que como ela é muda ela vai entender melhor E que a gente não vai entender nada do que ele tá falando Isso aí eu preciso ficar usando esse negócio aí Tô de olho no senhor, viu policial? Eu já fui policial Ó, eu conheço bem como que funciona a delegacia Olha só, olha só Eu vou ali e vou conversar com a tua prima Pra ver se ela fica confortável em conversar com ele Pelo menos ele tenta ajudar depois, tá? Tá, tá bom, tá bom Então, então, então A Bela foi conversar com a minha prima E daí pra saber se ela quer conversar com você Se ela quer fazer essa tradução sua, tá bom? E daí qualquer coisa o senhor pode ir lá e conversar com ela E eu tô achando estranho porque o senhor não quer falar da minha casa Porque eu sei, eu moro lá, eu conheço o bandido O bandido já sequestrou a gente Entendeu? Tá, ela falou que pode vir Então, como eu tava dizendo Ele sequestrou a gente Ele acabou quase com a nossa família Ele quase destruiu a nossa dignidade É, não vai vir não, gente? É... Peraí que eu tô tendo uma conversa Acho que agora ele tá me entendendo, Bela Então, ele quase acabou com a nossa dignidade É... Peraí, entendeu? Ah, ele tá vindo, ó Conversa com ele aí, pelo amor de Deus Bela Ela sem essa, né? Tá, vou lá conversar Bela, vamos aqui pra dentro Deixa que eles dois sozinhos Porque eu tô achando que ele é muito estranho Pô, que estranho, Deus que me livre Como ele tá de olho nela Eu tô achando, hein Eu acho que aí dá pra gente shipar Acho que sim Polícia... Polícia Aron Polícia Aron, meu Deus do céu Tá, olha só Tá, como que ficaria legal esse chip? Bem que podia ter alguém pra ajudar a gente Como que ficaria legal o chip? Como que... Eu vou perguntar o nome dele Você não sabe o nome dele? Ai, meu Deus, eu não sei o nome Ô, policial, qual que é o teu nome? O que ele falou? Ai, eu sei lá Peraí Como que é o seu nome, policial? Ah, entendi Ih, ficou chateado Falou que pode chamar de policial mesmo por enquanto Depois ele fala o nome Como que vai ficar legal esse chip? Vai ficar Polícia Aron Ai, sei lá, é estranho Calicial Sei lá qual que fica legal Então, peraí Eu tô só... Achei que era o meu A Lauren Ai, meu Deus, a Lauren Oi, Lauren Oi, bebê Oi, minha linda Minha princesa Como que você tá? Ô, meu amor Você tá bem? Eu tô bem, mamãe Papai Eu recebi a ata do médico Que bom, filha Eu já vou te buscar É, papai E daí você vem Depois você vai Ver o Pedrinho Para dar presente pra ele Pedrinho? E daí vai pra casa Quem é Pedrinho? Vai pra casa, papai Sei lá, acho que deve ser os efeitos remédios Tá bom, o papai tá indo te buscar Papai e mamãe, tá? Tchau, papai Tá O que é papo estranho? Eu acho que deve ser anestesia Ela falou pra ir buscar ela Que ela tá de alta Ai, meu Deus Tá, e você consegue ir? Porque eu ainda não sei onde que o Benjamin tá E a sua mãe sumiu Eu preciso encontrar ela No caminho a gente liga pra eles Eu vou ligar pra ela e daí Ué, como que no caminho a gente liga pra eles? Tá doido? Tá, tá, tá Você liga pra ela enquanto eu vou buscar a Lauren Eu já chego, tá bom? Eu não posso deixar a casa aqui sozinha Com um policial estranho E dando em cima da tua prima Tá bom, então Tá, 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 tá Fica de olho em tudo, Bela Tá, qualquer coisa você me liga, tá? Pra saber como que tá a Lauren Tá, meu amor É, esse negócio tá muito estranho Esse negócio do pirata Tomara que a gente fique bem Ai, meu Deus Você tem que vir direto pra cá, né? Você não pode ir pra casa Claro, não vou levar lá Dá um beijo Tá Tchau Tchau, até depois Até Ai, graças a Deus Enfim, no hospital A Lauren vai sair desse ambiente Tadinha Esse é meio de ruim pra ela Ela não tem contato com outras crianças E nada, tadinha Eu não consigo Como que eu consigo? Oi, tio Tudo bem com o senhor? É, tudo bem Oi, garoto O que que você tá fazendo sentado aqui? Você não deveria estar em alguma sala de... Do hospital? Eu não É, na verdade eu tô aqui pensando no amor da minha vida Que amor da sua vida? Mas, peraí, você tem... Essa tua blusa tem uns modelos diferentes, né? Na verdade é papel egêmico, tio Que eu tava brincando de uma coisinha Então, então Como assim amor da sua vida, garoto? Você é muito novo pra isso Quantos anos você tem? Ah, isso é segredo Mas eu tô amando uma menina muito linda que eu conheci O que que eu posso dizer pra ela, tio? Ah, dizer pra ela Hum, o que 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 ela gosta? O que que... Como que é ela? Ah, então tio Ela gosta de... Eu não vou falar assim não Você vai querer namorar ela Você tá maluco? Ela é uma criança Eu sou adulto Eu já sou casal Eu tenho filhos Ah, então Ah, então É, é Então Ela gosta de... Doces Ah, doces Me lembra alguém Tá É, você pode falar pra ela assim, ó Quão doce é o beijo seu E qual doce Romeu comeu É, que estranho Muito estranho isso daí Não, 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 não Fala isso que vai dar tudo certo, tá bom? É, eu vou falar Quão doce é o beijo seu É do Romeu comeu É, isso é legal Eu vou lá falar pra ela, tio É, bom, obrigado Eu nem sei o nome desse garoto E ele tá conquistando uma garota Meu Deus do céu Agora eu sou conselheiro amoroso Eu vou lá falar com a Lauren Cadê? Ah, vou encontrar o meu bebezinho lindo Tio, você tá aqui É, eu tô O que você tá fazendo aqui? É que minha... A minha crush Ela fica aqui, ó Nesse quartinho A tua crush por acaso Não se chama La... Lauren Ela mesmo Garoto, ela é minha filha O que é que você tá querendo? Namorar a minha filha É, é, tio, desculpa, tá? Mas é que o amor bateu na minha porta E eu tenho... Ah, o médico tá me chamando Peraí, peraí Pedreiro, vem aqui Ah, o médico tá me chamando Eu vou lá, eu vou lá Tchau, tio Tchau, tchau, tchau Sogrão Sogrão? Mas esse garoto Me chamando de sogrão Ah, tá Lauren, papai chegou Lauren Eu ouvi a voz do Pedrinho Pedrinho Lauren, esse que é o Pedrinho? Papai, eu não te vi Eu já conheci Dei uma dica de amor pra ele Pra conquistar uma garota E eu não sabia que essa garota Era você Você já se conhece Seu amigo E ele pode ficar em casa? Olha, nós somos bem amigos Assim não, Lauren Você tem que ter cuidado Com seus namoradinhos E o Pablo O que aconteceu? O Pablo é um caso passado, papai Sei não, filha A gente é seu amiguinho Tá, tá Eu acho que pode fazer assim A gente vai pra casa hoje A gente pode marcar qualquer final de semana Pra ele ir lá com os pais dele Apresentar ele por bem De uma transformação Iba, eu, é E daí a gente faz o noivado? Não, não, filha Você é muito nova Vocês tem que virar amiguinhos ainda, né? Por isso, eu sou nova Não, você só pode namorar com 35 anos Papai Tô brincando, filha Deixa eu explicar Explica, filha Eu sou nova, né? Uhum Aí, a gente vai fazer um jantar de no-va-do Não, 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 filha Isso é invenção maluca tua Eu não sei onde você aprendeu isso Tá, a gente precisa levar ele lá pra tua mãe conhecer O Benjamin conhecer ele A mamãe ficou na casa da vovó Por quê? Falar na casa da vovó A gente tem que resolver um sério problema Ó, segue o papai que a gente precisa ir embora O que foi, papai? Não, segue o papai O papai te conta no caminho, tá bom? Tá, você trouxe doces? Filha, você acabou de sair do médico por causa de doces Porque eu já tô boa Então já dá pra comer doces Filha, vambora Me segue que o papai conta tudo no caminho, tá bom? Tá bom Vem, minha linda Vovó, não me pega Benjamin, não é pra ficar correndo É pregoso você cair no asfalto, tá quente Tá, tá, tá Vovó, a gente vai pegar meu notebook E vamos pra casa da senhora ver meus pais, né? Ai, meu Deus Só você mesmo pra fazer eu sair lá de casa Ó, Vovó, peraí Tem umas coisas no meu bolso Olha que seu blu Aleia Ah, meu Deus do céu Não, olha só Eu vou pegar essas areias aqui Vou tacar e você também Não, 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 vovó É a de areia também, hein, menino Vovó, a senhora já viu o nome do nosso condomínio? Ah, não Olha aí Condomínio Deus o Livre e Garde Deus o Livre e Garde Mas que tipo de nome de condomínio é esse? Não sei, vovó Foi umas pessoas muito malucas que deram o nome, ó Pode ficar aí que eu vou lá buscar o nosso e já volto, tá? Tá, só não demora muito, tá bom? Tá, vovó Vai ser Tá, tá, tá bom Tô indo Oi, japonês Oi, africano Um dia eu vou Vovó Com quem você tá falando? Esse é o africano Esse é o japonês Esse é o tailandês Esse é o samaritano Esse é o fariseu E tem um monte de gente aqui, vovó Meu Deus do céu Vai logo subir lá pegar seu notebook Tá bom, já volto, vovó Tchau Que nem é mais estranho, gente Meu Deus do céu Essas crianças Ah, meu celular tá tocando É a Bela Ah, oi Bela, tudo bem? Oi, dona Ana Onde que vocês estão, hein? Você tá com o Benjamin, não tá? Tá, eu tô sim A gente tá aqui no prédio Ele foi lá em cima buscar o notebook dele O quê? Pera aí, vocês estão aí em casa? Sim, por quê? O que que tem, meu Deus do céu? Meu Deus do céu Não, não, não Deixa ele subir Pelo amor de Deus Pega ele E vem logo lá pra casa da senhora Porque vocês estão correndo um grande risco de vida Pelo amor de Deus Não deixa ele subir, tá? Tá, tá Meu Deus do céu Mas o que que tá acontecendo? Não, não Depois eu te explico Pelo amor de Deus Busca ele agora e vem pra cá Tá, tá, tá Tá bom então Tá, tchau Ai, meu Deus do céu Benjamin Pegar meu notebook Ai, que porta dura Deixa eu ver Eu não trouxe a chave Mas eu sei como tirar o pauzinho Assim, opa Tirei o pauzinho Tirei o pauzinho Olha como minha sala linda Eu vou cantando Pleu Segura o Pleu Amarra o Pleu Olha que buguei bonito Eita, Pleu da pera Eu vou lá pegar meu notebook Que tá no quarto Meu odalhau Deixa eu ver Tá no meu... O meu odalhau tá tudo aberto aqui Vou pegar no meu quarto Meu notebook Meu notebook Meu notebook Agora eu vou pra vovó A porta tá tudo aberta Pela... Ai, eu vou dar um cagão antes Eu vou dar um cagão Senão eu não vou querer cagar na... Ah! Rua! Que que tá acontecendo? Sacama da lena Pirata! Sai daqui! Oh, garoto Volta aqui O que que você... Ah, agora eu vou poder concluir meu plano Volta aqui, garoto Ah, socorro! Socorro, socorro! Não! Eu acho que chegou O fim pra você, garoto Ah, 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 ah Que 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 que